Licença, tô vazando. Onde é a casinha? Obrigado. A casinha. A ca... A... O... Eu. 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 Desculpa, moça. Tô vazando. Eu nunca vajo. Nunca vajo. Nunca vajo. Eu nunca vajo. Eu nunca vajo. Nunca vajo. Eu nunca vajo. Eita, nós. O que é isso assim? Bem-vindo ao jogo de alimentos do Doc. O desafio consiste em selecionar que tipos de alimentos correspondem a cada nível da pirâmide nutricional. Não se preocupe, o Doc vai ajudar você. O prêmio consiste em descobrir a importância de uma boa alimentação, para se manter saudável e brincar com muita energia. Primeiro nível. Amidos. Cereais. Arroz. Pão. Massas. Muito bem. Você completou o primeiro nível. Segundo nível. Vegetais. Tomate. Alface. Cenoura. Continue assim. Terceiro nível. Frutas. Laranja. Maçã. Banana. Você chegou ao terceiro nível. Quarto nível. Lácteos. Ovos. Leite. Queijos. Continue avançando. Quinto nível. Carnes. Peixe. Peixe. Carnes. Frango. Sensacional. Sexto nível. Doces. Chocolate. Biscoitos. Pastel. Excelente. O sexto nível. Representa o topo da pirâmide. Faz com rasguinha. Parabéns. Alimentando-se corretamente. Você crescerá com muito mais energia. Parabéns. Garra com risa. Garra com risa. Quando. Garra com risa.